Em Goiânia, o Goiás recebeu um dos líderes do campeonato, o Guarani de Campinas, e João Paulo, cobrando falta com perfeição, fez Guarani 1 a 0. Aí o Goiás empatou nessa trama pela esquerda, tudo de primeira, Carlos Alberto para Zé Teodoro e daí para a cabeçada de rota. Goiás 1, Guarani 1, placar final. Muita vibração lá no Serra Dourada.